Olá, meus amigos internautas! Tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Estou eu e o vovô Tunico. Olá, meus amigos, tudo bem? Nós queremos agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né, por ter dado essa oportunidade de nós estarmos aqui. Queremos agradecer ao nosso anjo, ao nosso mentor, e a vocês, que Deus ilumine grandemente a vida de cada um de vocês. Você que está aqui com a gente, que está assistindo, você aqui do Brasil, você aí de fora do Brasil. Eu estava lendo os comentários e encontrei muitas pessoas de fora do Brasil. E eu fiquei muito feliz por vocês estarem aqui. Quero pedir para vocês ir lá no canal do vovô Tunico, Aventura, né, Sobrenatural, toda segunda, toda quarta e toda sexta. Cinco horas da tarde, tem vídeos lá. Tem bastante vídeos novos, que não estão aqui nesse canal, que estão só lá. Talvez um dia a gente traga para cá, né, mas, por enquanto, ainda não estamos pretendendo. Então, se você não assistiu, quiser dar aquela força para a gente ir lá, também no TikTok, no Instagram, no Facebook. Tem várias pessoas que eu estou aí conversando pelo Facebook, e semana que vem vou estar colocando tudo em dias. E eu estou muito feliz, gente, muito feliz por ter vocês com a gente. Gratidão, né, gratidão de tudo. Não desistam do sonho de vocês, não desistam da fé de vocês. Vamos orar, vamos orar todas as quartas, toda sexta-feira, cinco horas da... oito horas da noite, quer dizer, eu já ia mudando a data aqui. Porque tem a oração das crianças na quarta, cinco da tarde. Mas esse é com outro grupinho de criança. Esse grupo aqui, nosso, né, é toda quarta e toda sexta, cinco horas da tarde. Eu, ó, já falei de novo, gente. Estou confundindo os horários dos grupos. Desculpa aí. Oito horas da noite. Oito horas da noite, nós estamos orando juntamente com vocês e vocês com nós. Nós daqui, vocês da casa de vocês, né. Tira ali um tempinho, um minutinho, pra que essa corrente seja feita. E vamos pedir, né, pedir com fé. E vamos conversar um com o outro aí, gente. Vamos fazer amizade. De repente, ter pessoas perto de você, ou de pessoas que moram em outros lugares, mas que têm afinidade. Vão nos comentários, conversam, puxam conversa um com o outro nos comentários. Quem sabe? É sempre bom ter amigos, ter com quem conversar, né. Pessoas, não importa de onde elas sejam. E hoje nós vamos fazer a nossa investigação aqui novamente. Eu pedi licença pro mentor pra fazer. Não é sempre que a gente tem licença pra fazer essa investigação em casa. Pra esse tipo de trabalho que eu vou fazer hoje. Hoje eu vou atender uma pessoa que pediu, né, pra mim fazer esse trabalho. Encaminhar o espírito, né. E aqui já tem presença de espírito. Nós já procuramos. O mentor já vai nos trazer mais espíritos. Que é a nossa missão. É estar ajudando, né. Nossos irmãozinhos que estão desencarnados precisando de ajuda. E esse aqui é um inscrito. Ele pediu, mandou uma carta aqui pra mim. Falando o seguinte. Coloquei o óculos aqui, gente, que eu não consigo ler à noite. Ele mandou aqui escrito o seguinte. Olá, Dona Jaques. Tudo bem? Tudo bem com o vovô do Nico também? É tudo bem, né. Graças ao Deus nós estamos tudo bem. Eu gostaria muito de pedir pra senhora que a senhora, se puder, me fazer um favor. A senhora pode gravar. Eu não gostaria muito que a senhora expulse o nome da pessoa, né. O nome do espírito que eu estou contando com essa ajuda. O que que aconteceu? Jaques, há 16 anos eu tirei a vida da minha esposa. Nós estávamos no casamento já há bastante tempo. Já tinha 11 anos que eu estava casada com essa moça. Nós tivemos dois lindos filhos. Mas eu fiquei sabendo por pessoas, comentários, fofocas, cartas anônimas, mensagens, que ela estava me traindo. Só que eu não acreditei. No primeiro momento, eu não acreditei. Mas eu comecei a observar que minha esposa, ela estava diferente comigo. Ela estava muito diferente. Ela não queria mais sair. Não queria mais cozinhar nos horários certos. Não estava dando muita atenção para as crianças. Ela estava totalmente diferente comigo, com a casa e com meus filhos. E eu comecei a observar ela. Ela começou a ir ao salão, se arrumar, comprar roupas novas, se cuidar. Mas nunca vestia, se arrumava para sair comigo. Mas toda a vida sozinha. E eu não entendia o porquê que ela estava vivendo no mundo paralelo. O que que eu fiz? Aconselhado por amigos, comecei a seguir ela. Comecei a seguir ela, aonde ela ia. Eu falava para ela que estava indo para o serviço. Só que eu voltava para ver o que estava acontecendo em casa. Outras vezes, eu falava que ia fazer trabalho extra. Eu trabalhava numa empresa, como um metralúrgico. E essa empresa oferecia muito salário, hora extra. E eu ia, só que eu não fazia as horas extra. Eu voltava. E eu comecei a ver atitudes suspeitas na minha própria casa. E o pior, eu vi um colega meu saindo da minha casa. Um colega de trabalho e um colega que muitas vezes almoçava em nossas casas. Só que eu não vi nada. Eu só vi ele saindo. Então, eu não falei nada. Mas continuei seguindo. Já bem desconfiado, passei a andar armado. Passei a me armar. Comprei uma arma. Num lugar aí obscuro. Eu não posso falar nem aonde foi. E nem quero falar. Eu comprei essa arma. E comecei a seguir novamente. Vi vários momentos suspeitos. Mas um dia, eu fui para o trabalho. E esse dia chovia muito. E eu pensei, não vou voltar. E já não estava nem pensando muito em seguir ela. Eu não estava conseguindo mais nem trabalhar direito com essa suspeita na cabeça. Mas aí eu fui, voltei. E quando eu voltei, eu de longe já avistei um carro parado na frente da minha casa. Achei suspeito. Mas pensei que poderia ser algum parente. Já faziam dois dias que meus filhos estavam na casa da minha sogra. Isso me deixou mais alerta. E quando eu entrei, ela estava com o meu amigo. No meu quarto, na minha cama. Já que eu perdi a cabeça. Eu atirei. Eu atirei muito nos dois. E eles acabaram desencarnando. Ali mesmo. E eu gostaria muito que você me ajudasse. Fizesse o contato. Você pode falar o primeiro nome dela. O primeiro nome dela. Não é bem o primeiro. É o segundo. O nome dela é composto. Mas pode chamar de Maria. Eu gostaria muito que vocês encaminhassem ela. Falassem pra ela. Que eu gostaria muito que ela me perdoasse. Pois eu agi de cabeça quente. Tirei a mãe dos meus filhos. E arranjei um grande problema. Fui preso. Hoje já estou solto. Sem os meus filhos. E sem minha própria identidade. Mas eu gostaria muito que ela me perdoasse. Hoje eu me arrependo. Poderia ter pegado minhas coisas e ter ido embora. Mas naquele momento. O ciúme. A raiva. Tomou conta de mim. E eu fiz essa bestilha. Então nós vamos fazer o contato com esse espírito. Dessa moça. Já viemos trabalhando nessa situação. Vamos fazer o contato. Pra ver o que a gente pode fazer. Então nós vamos ligar os aparelhos. Pra fazermos contato. Você que ainda não é inscrito no canal. Se inscreve. Junte-se a nós. Venha fazer parte da nossa família. Eu peço licença pra fazer essa investigação. Peço ao mentor Sérgio. Que traga o espírito de Maria. Já fizemos antes. Uma breve comunicação com o mentor. Pedindo que ele trouxesse o espírito de Maria. Pra que nós possamos estar encaminhando. Nós vamos pedir ao mentor. Que traga a nossa convidada. Maria. Por gentileza. Nós já estamos aguardando. Peço que o espírito de Maria se manifeste. Peço a presença do espírito. Oi. Quantos espíritos temos aqui? O espírito da Maria já está presente, mentor? Sim. Sim. Tudo bem, Maria? Sim. Sim. Maria, nós estamos aqui a pedido do seu esposo. Do seu esposo. É, do seu esposo. Sim, eu sei que ele tirou de sua vida. Isso, ele quer lhe pedir desculpa. Ele quer lhe pedir perdão. Por isso que ele pediu pra nós lhe chamar. Ele está sofrendo muito com o que ele lhe fez. Ai. Você consegue lembrar o que aconteceu contigo? Consegue? Sim. Sim. Por que ele tirou sua vida? Você lembra por quê? Sim. Você traiu ele? Oi? Traiu. Traiu. Você traia ele? Você se apaixonou por outro homem? É? É o caso de uma paixão? Ele pediu pra nós. Pediu para o mentor, para o anjo, trazer você pra nós. Porque ele gostaria muito de pedir perdão pra você. É, ele quer pedir perdão pra você por ter feito isso. Você consegue perdoar ele? Você tem saudade de quem? Dos seus filhos? É? Você tem saudade deles? Ele não poderia ter feito isso? É. É. Não poderia, né? É. Ele se arrepende muito do que ele fez. É. Ele quer que você... Você não subiu pra luz? Você ficou... Você ficou... Ele disse que sonhou com você pedindo ajuda. Sim. Você visitou ele? Aonde? Você visitou ele no presídio? Sim. E você costuma visitar ele direto? Sim. E o seu sentimento hoje? Sim. Ah, você também quer pedir perdão? Sim. Não devia ter feito? Sim. Você sabe que não deveria ter feito o que você fez. É isso, é? Eu tô entendendo? Sim. Sim. Olá. Nós sentimos muito pelo que aconteceu com você. É. É. Você... Se nós te perdoamos... Nós não temos que te perdoar. Quem perdoa é Deus. É. Nós queremos te encaminhar. Te ajudar. Você perdoa ele? Perdoa. Esse outro espírito que chegou, mentor, quem é? O contato tá ruim, né? É, mãe. Aí. Quem é eu? Como é seu nome? Quem é mentor que veio? Maria? A Maria tá aí. E esse outro espírito? É mulher? É mulher? Eva Vilma? Quem trouxe? O mentor que trouxe é a Eva Vilma? É outra mulher? É quem? Ah, é uma atriz? Eva Vilma, você não lembra? Você não sabe que desencarnou? Mas você desencarnou. Tem tempo o mentor que ela desencarnou? 2001, é isso? A senhora tinha quantos anos? Nossa, ela não sabe quem desencarnou. Sim, a senhora desencarnou. A senhora não faz mais parte do nosso mundo. Quantos anos a senhora tem? Quantos? Quantos anos? 80? E uns? 80 e uns? É isso? Mais de um? Seria isso? Por que que desencarnou? Mas não sabemos também, porque chegou o tempo, né? Chegou o dia, chegou a hora. Mas por que que a senhora acha que a senhora tá viva? Por que a senhora tá entre nós? Por que que a senhora acha que a senhora não desencarnou? Tá tudo igual? Igual. Ela tá dizendo que não mudou nada, tá tudo igual. O mentor que te encontrou? O mentor que te encontrou? Ah, é por isso que a senhora não consegue... É. Tocar nas coisas? Seria isso? Não, eu já dei. Ah, não consegue. Não consegue tocar nas coisas, então... Agora a senhora entendeu por que que a senhora não consegue. A senhora já desencarnou. E já tem tempo, né, mentor? Já tem tempo que ela desencarnou. Desde o quê, mentor? 2001. Já tem bastante tempo. É, a senhora não vai mais voltar. O anjo chegou? É? Chegou pra ajudar elas? São Miguel Arcângel chegou? São Miguel Arcângel chegou pra ajudar elas. A ajudar a Maria? E a Eva Vilma também? Elas precisam ir? Então, aceitou? Sim, Eva, aceitou? Ela aceitou, agora ela entendeu que ela está desencarnada. É isso? E Maria, já deu um tempinho, Maria, para você pensar sobre o perdão. Nós não queremos te forçar, eu só vou fazer uma pergunta. Sim? Você consegue perdoar o seu esposo por ele ter tirado sua vida? Sim? Ai, que bom. Que bom. Então, nós vamos te encaminhar. Mas está pedindo perdão para ele, né? Não, 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 não. Ele não pôde cuidar dos seus filhos. Eu entendi. Os seus filhos ficaram com sua mãe. Ela que cuida dos seus filhos. Foi o que ele me explicou. Ele já está solto. Não precisa mais você visitar ele. Tá bom, Maria? É isso. E a Eva, entendeu? Já desencarnou? Não, não, não. Está tudo. Está, Anjo? Anjo? Deixa eu perguntar aqui para o Anjo. Passa na casa dos nossos inscritos. As pessoas que estão nos assistindo, nos vendo, que querem a sua presença. Leva a cura. É, leva a cura. Ah, para mim, passar os nomes. Vai visitar? Quantas casas, Minto? Seis casas vão ser visitadas hoje, é isso? Seis casas. Então, seis famílias vão receber a cura. Seis famílias vão receber a cura hoje. Quando acabar, que os... Vocês poderiam falar quem é essas famílias? Pois é. Não, mas a próxima vez é para mim trazer os nomes. Tá, eu vou trazer então. As pessoas deixarem o nome. Pode ser só o primeiro nome? É, não precisa ser o nome todo, não, né? Olha. Comenta? Olha o que. Olha o nome. Alguém tem algum pedido para fazer? Mais alguma coisa? Como? Como? Eva. Eva Vilma. Como? Te ajudar? A sair daqui? Agora que me... Sim, agora que você entendeu que você não está mais... Eu ouvi. Você era o quê? Atriz? Já foi? Ai, foi bailarina também. Bailarina é isso? Foi o quê? Foi muito famosa? Foi. Você trabalhou no quê? Novelas? Sobre novelas. Muitos anos? Trabalhou muitos anos? É. Várias emissoras? Tem lá no quê? Ah, entendi. Não vou falar o nome, acho que não pode, né? Falar o nome das emissoras aqui? Tá falando? Gostava mesmo do quê? Atuar? Gostava muito de dançar. Ela vai para onde, mentora? Vocês vão para onde? Vão para o tratamento? Todas as duas? Ai, que bom Então nós vamos fazer uma oração Vamos encaminhar vocês Está tudo pronto, mentor? Já podemos encaminhar? É, o anjo vai guiar elas? Duas mulheres, né? Que bom, né? Vão ser encaminhada Elas aceitaram, né? Então vocês vão com Deus Vão em paz Vão para a luz Vão para o tratamento Que o Senhor vos acompanhe Amém Vamos orar para encaminhar Nossas irmãs, né? Nós abrimos hoje O Spirit Box Para a Maria E tivemos uma surpresa, né? Sempre que pedem ajuda Para o mentor, para o anjo Ele traz, né? E ele recebeu esse pedido de ajuda E trouxe até nós E foi encaminhado Eu agradeço muito A cada um de vocês Agradeço as famílias Que me passam esses relatos Que Deus abençoe Né? Esse homem Que fez esse ato Nós não estamos aqui para julgar Estamos aqui para ajudar E que Deus, né? Conduza Que elas sejam conduzidas Para a luz E que conduza a paz Para ele, né? O sossego O trabalho Que ele está precisando trabalhar E que Ele, né? Recebeu esse perdão Consiga também se perdoar E vamos orar por todas As pessoas que estão precisando Nós daqui Vocês da casa de vocês Junto Nós formamos Uma grande corrente de oração Um ajudando o outro Que é assim que tem que ser E não se esqueçam nunca, gente Nós amamos vocês De coração Os que estão chegando Sejam bem-vindos Oramos Quanta luz Neste ambiente Descendo Sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz Amém.